Cantora Cláudia tem complicação no parto e precisará passar por cirurgia. Na última segunda-feira, Cláudia passou por uma cesárea após a sua bolsa romper, trazendo ao mundo a sua segunda filha. A cantora gospel Cláudia Canção, da dupla Canção e Louvor, pediu as orações porque irá passar por um procedimento cirúrgico nesse sábado. Na última segunda-feira, Cláudia passou por uma cesárea após a sua bolsa romper. A cantora deu à luz a sua segunda filha, que se chama Chloe, que nasceu com 38 semanas e 5 dias, às 19h58, pesando 3,395 quilos. Segundo Cláudia, ocorreu uma pequena complicação com a sua cesárea e, por conta disso, ela precisa passar por uma cirurgia. A cantora pediu que reforçassem as orações para que Jesus lhe desse coragem e paz ao seu coração. Ela prometeu manter os seus seguidores informados após o procedimento. Cláudia Canção é casada com o cantor e empresário Dibis Aquino Quezado. O fruto dessa união já tinha a pequena Maria Júlia, de 3 anos, que agora ganhou uma irmãzinha. Vamos todos juntar numa corrente de oração pela vida da cantora Cláudia. Deixe aqui nos comentários a sua mensagem de carinho e amor para a cantora. Vai dar tudo certo, Cláudia. Creia que Jesus está na frente da sua cirurgia. Deixe aqui nos comentários. Deixe aqui nos comentários. Obrigado.